Na frente, fez o lançamento para o André, André contra a Clever, André por cima! Gol! Tapa na bola, jogou na frente e depois o lançamento, em posição legal. Bola para o André, aí ela parou na entrada da grande área e o toque por cima. Ficou sem reação, olhou para o gol, Clever, apenas para ver o gol, para assistir ao gol do André. Porque não tinha mais o que fazer, André encobriu o goleiro Clever para fazer 4x0 para o esporte.